Boa tarde pra vocês, tudo bem? Mais uma vez por aqui, vamos que vamos! Glória a Deus por mais um dia, né? Camiseta do Florido aí hoje, né? Como é que vocês estão aí? Tudo beleza? Tudo na paz? Tudo na paz do Senhor? Tudo tranquilo? Por aí tá muito calor? Aqui a Americana está quente. Dizia que tava 39 graus, 38, 40. Tá bom, né? Tá ótimo. Só glória, hein? É isso aí, galera. Agora é começar a fazer uns videozinhos de carro aí na rua. Vamos ver, né? Taca ali pro pau, né? 421 inscritos. Graças a Deus. Tô feliz, contente. Tá bom, né? Salve aí pra vocês, inscritos no canal. Se que acompanha nós aí, visualiza os nossos vídeos. Vocês não deixam comentário pra mim, mas eu sei que vocês visualizam. Fico agradecido a todos. Vou mostrar um pouquinho pra frente aí. Mostrar um pouquinho da rua pra vocês. Aqui nós estamos aqui no Jardim Brasil. O caminho de todo dia. Não tem muito o que fazer, né? Não tem muito o que fazer. E procurar lugar bonito pra fazer vídeo. Fica caro. Pra Jeroca aqui não é fácil não, viu? 6 km por litro. 6 km por litro. Na cidade. A pista ela faz uns 9, 10 km da pista. Mas o importante dela é o conforto, viu? O conforto dela é top demais. Para a rodovia, parece que tá andando de busão. É uma delícia. Mas é isso aí, galera. Vou estar tranquilo por aqui, ó. Não tem muito movimento. Tá, olha que pede de ar florido lá. Que coisa mais linda. Que coisa bonita. Só glória, hein? Só glória. Só aleluia. Deus é bom pra todos nós. Deus abençoe. Deus abençoe vocês em tudo. A prosperidade de Deus em vossos caminhos. Tô aqui no arzinho gostoso, fresquinho. Tá uma delícia aqui dentro, hein? Ai, tem até a marca de onde o rapaz bateu a moto ali e caiu lá embaixo nesses dias. Saiu no documentário todo dia, hein? O cara caiu daqui lá em cima, bateu a moto e voou lá embaixo no chão. E sobreviveu, hein? Não aconteceu nada, nada, nada com ele. É, Deus é bom, né? Deus cuida do seu povo na terra. Para cair violentamente, cinco metros de altura e não acontecer nada, é Deus uma chance de vida, uma chance de vitória na vida da pessoa. Vou dar uma volta por aqui pra fazer um videozinho aí pra vocês verem, né? Aqui eu já vou sentir da Bertini. Glória a Deus por mais um dia, né? Pra saúde que Deus deu pra nós. Já levantou, fez sua oração hoje? Agradeceu a Deus pelo dia, pela noite maravilhosa que Deus deu pra você? Hã? Ou você levantou, esqueceu de fazer sua oração, fazer sua prece? Pra Deus te guardar? Ser grato, uma noite maravilhosa. O dia que Deus vai te dar pra você atravessar, livrar-se dos perigos, dos acidentes. E hoje, é perigoso, hein? É perigoso andar na rua aí. Decautela, paciência. Muita paciência pra andar na rua. Olha que lugar bonito aqui, galera. As árvores lindas, maravilhosas. E coisa mais linda, né? Túnel das árvores. Vamos virar por aqui, né? Aí a oficina de um ferro velho aí do lado. O cara vendendo salgados. Isso aí, é. Veve como pode, né? Em tanto ambiente sobreviver, né? E é muito bonito aqui, essa avenida, galera. Top demais, ó. Olha que árvore, coisa mais linda. Eu acho linda a natureza. Coisa maravilhosa, né? Deus é bom a todo tempo. Maravilhoso. Graças a Deus. Pelo privilégio de mais um dia de vida. Então, galera. Vila Bertini ficou ali pra trás. Tá aqui a loja das maravilhas do lar. A rodovia aí do lado. Os caminhões, os carros passando. Vamos esperar aqui, né? Tem que esperar. Esperar o fluxo, né? É, vamos adentrar. Porque senão não passa. A placona maravilha do lar. Coisa linda, né? Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. Vamos ser grato em tudo que Deus fez pra nós até o dia de hoje. Gratidão. Aleluia. Nós derrubaram a placa ali. Meu Deus. Vamos atravessar o viaduto de novo. Sentindo o Jardim Brasil. Oliveiras é o montem lembrado. Só glória, meus queridos. Só glória. Roda viva. O prédio azul aí, ó. Roda viva. Madeireira americana. Olha o sorridente na placa aí, ó. Homem sorridente. Jardim Brasil. Ô, Jardim Brasil. Lá no mercado agora Mostrando um pouco do bairro aqui pra vocês Bom vídeozinho no canal aí Deixa seu bom dia aí Seu boa tarde O que você achou do vídeo, bom ou ruim Valeu galera Um abraço pra vocês aí Fica com Deus Até outro vídeo, se Deus quiser Um abraço